Fala galera, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview de um top de linha muito interessante, o Highway Honor 9. Então, bora pro vídeo. O Honor 9 é fabricado pela Highway e roda a Emotion 5.1, que nada mais nada menos é um Android 7.0 modificado pela fabricante. Ele vai ser lançado dia 10 de agosto de 2017 e você encontra o link da pré-venda aqui na descrição. Ele possui uma tela de 5.15 polegadas de resolução 1080p usando a tecnologia IPS, mas não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI dele é de 428. Como processador, ele usa o Kirin 960, que é fabricado pela própria Highway. Ele possui 8 núcleos, sendo 4 de 2.36 para trafas pesadas e 4 de 1.84 para trafas leves e deixar o celular em stand-by. A GPU é a Mali G71 MP8. Todas as câmeras do dispositivo são fabricadas pela Highway. A traseira possui 12 megapixels com uma auxiliar de 20 megapixels monocromática. E a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que a traseira consegue gravar a 4K a 30 frames. Ele possui 4 ou 6 GB de RAM. O link das duas está na descrição. O tipo é DDR4 e a frequência é 1866. Na versão de 4 GB ele possui 64 GB de memória interna. E na versão de 6 GB ele possui 128. Vale lembrar que essa memória é expansível até 256 por meio de cartão SD. Falando em cartão SD, aqui nós temos o velho esquema da baia híbrida. Ou seja, você tem ou dois chips ou você abre a mão de um chip para usar um cartão SD para expandir a memória. Ele possui o Bluetooth 4.2, possui NFC e infravermelho. Wi-Fi é o ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui o GPS, A-GPS, Beidou e GLONASS. Possui 4G que funciona no Brasil. E a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores ele conta com biométrico de proximidade, giroscópio, acelerômetro, sensor de luz e a bússola. Sua bateria conta com 3.200 mAh e é fabricada pela própria highway. A entrada de energia é 9V 2A, possui Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em metal e vidro, o alto-falante da parte de baixo disponível nas cores azul, cinza e dourado e um peso de 155 gramas. Se você quiser ver as medidas do celular, tá aí na tela, é só dar uma pausa no vídeo. Chegamos finalmente a parte do valor dos prós e dos contras. Primeiramente, as duas versões dele. A de 1350 é a de 4GB, 64 de armazenamento. E a de 1580 é a de 6GB, 128 de armazenamento. O link das duas tá aqui na descrição. Começamos com os prós. Bem, começa com o processador, que tá um processador ótimo. O Kirin 960 é um ótimo processador, não vai te deixar na mão no dia a dia, quanto para rodar jogos, pois a GPU dele é bastante parruda. E não vai te deixar na mão também, em navegação comum, como Facebook, WhatsApp, essas coisas do dia a dia. Você pode ficar tranquilo em questão de processamento, ele é um ótimo celular. Também ficou no custo-benefício dele, que tá batendo de frente com o One Plus. Ele está sendo um pouquinho mais barato que o One Plus, mas não fica atraso, ok? O armazenamento dele de 64 ou 128, 64 já é excelente, 128 nem se fala. Ainda vem a expansão SD, então armazenamento nesse celular é o que não falta. A bateria também, que as baterias da Huawei são de excelente qualidade. Além dessa aqui, tá no cookie charge de 9V 2A, então carrega bem rápido, cerca de 30 minutos para 60%. E as suas câmeras, a traseira, o conjunto de duas câmeras de 12 mais 20, vai te prover excelentes imagens. O counter ficou o mesmo, quem não tem proteção na tela, isso é um pouco chato, já procurei em vários fóruns da própria Huawei, no próprio site deles fala que não tem. Então isso pode ser um pouco chato para algumas pessoas, mas eu recomendo que você compre uma capinha e uma película para se proteger disso. Quando você comprar o celular, já compra a capinha e a película, é baratinho, não vai doer no seu bolso, ok? O link dele está aqui na descrição, mas antes, me responde aí. Você comprei esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários. Então foi isso pessoal, se você gostou do preview do Highway Honor 9, deixa seu like aí, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.